Léo Cittadini com Neilton, só o William José lá na frente, o lançamento é pra ele, tá valendo o William José pra definir o jogo, já na área, girou, escorregou o William José, vai fazer, a bola sobrou, o toque do Léo Cittadini! Gol! É do Santos! Na sobra Léo Cittadini, 30 minutos, o lançamento pro William José, ele domina, demora pra concluir o lance, o zagueiro escorrega, ele escorregou na sequência, a bola desvia no Alex, e o Léo Cittadini com o gol aberto só tem o trabalho de empurrar pro fundo do gol do Alex, pra determinar desta forma aí, de cabeça o segundo gol do Santos, praticamente definindo a classificação de fato do Santos para as oitavas de final da Copa do Brasil.